Seca Kama Especialista explica a aquisição de 76 caças avançados Su-57 para complementar o exército da Rússia. A Rússia espera receber ao menos 76 caças de 5ª geração Su-57 até 2028. Mas por que precisamente esse número? O especialista militar, Viktor Murakovsky, explica a razão destes planos em uma entrevista dada às Segundo o especialista em assuntos militares Viktor Murakovsky, editor-chefe da revista russa Arsenal da Pátria, 76 caças é, na Força Aeroespacial da Rússia, o número aproximado de aviões que compõem três regimentos, razão pela qual pode supor-se que haverá uma divisão totalmente formada por estas aeronaves. Além disso, o especialista sublinha que este número é adequado tanto em relação às capacidades do orçamento militar da Rússia como às possibilidades da indústria aeronáutica russa. Segundo ele, os aviões de combate fabricados e entregues à Força Aeroespacial da Rússia até 2023, serão da primeira fase, ou seja, equipados com o motor A L-41, e os posteriores serão os definitivos.